E aí DJ Kerenks, clã é o mesmo porquê meu pão, pra deixar virar conselho, clã é mal hein filho Teu fresh weed Kempaureka, sonora none Sou meu palco, 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 palco Arrependo To da bunda no sexo anal Arrependo To da bunda no sexo anal Arrependo To da bunda no sexo anal Perereca, eu sou mau Perereca, terereca Perereca, terereca E aí DJ Kerenks, clã o mesmo porquê meu pau Pra deixar virar conselho, clã o mal em Rio Perereca, terereca E aí DJ Kerenks, clã o mesmo porquê meu pau Perereca, terereca E aí DJ Kerenks, clã o mesmo porquê meu pau Perereca, terereca E aí DJ Kerenks